Existe um ditado nigeriano que diz assim É preciso uma vila inteira para criar uma criança. A cada episódio, uma família recebe em casa um livro feito especialmente para a série, com uma história lúdica e uma atividade pedagógica antirracista. E para não restar nenhuma dúvida, a gente conta com uma equipe de educadores e especialistas que vão nos ajudar a entender por que educação antirracista é boa para todo mundo. Se você é branco, negro, indígena ou amarelo, esse papo é com você. Último episódio, Educação e Comunidade. O que é uma escola antirracista? É uma escola que tem um compromisso com o reconhecimento, a valorização e o respeito ao legado, à trajetória, aos conhecimentos, à história do povo negro. Alma da cidade. Quando a gente vai começar, eu quero louco para ler esse livro. A cada ano, no grande dia da alma da cidade, uma voz jovem de harmoniosa é escolhida dentre tantas para subir na mais alta colina e repetir a planos moões algumas palavras escritas há muito tempo e que são a tradução da essência de harmoniosa. A voz escolhida é sempre jovem, porque a juventude é o elo entre os que acabaram de nascer e aqueles que percorrem a estrada há mais tempo. Qual a imagem que nós temos do continente africano? Quase que automático, né? Miséria, pobreza, fome. A gente ainda tem essa deficiência muito grande quando se trata de ensino de África. Isso acaba refletindo no próprio aluno, né? Porque você faz a pessoa negra acreditar que ela nunca produziu nada de útil, nada de relevante para a história do mundo. Foram algumas pessoas do movimento negro que, há alguns anos atrás, iniciaram a questão das análises dos livros didáticos no Brasil. E, através dessas análises dos livros didáticos, foi detectado que havia vários estereótipos, que havia racismo dentro do livro didático, que as pessoas negras estavam não representadas. Hoje, aqui estou como um dia esteve minha avó, antes dela o seu pai, antes dele a tua bisavó. Peço licença para agora resgatar suas ideias e práticas imemoriais que nos constituem. É preciso reverenciar a história para que a memória nunca se apague. Memória é potência. A gente tem que pensar que a gente fala de uma África com uma história milenar, né? Com seus impérios, com seus reinos, e que tem uma cultura muito rica, muito diversa e muito vasta, né? Então, os meus estudantes, eles precisam saber que esses estereótipos são historicamente construídos, né? E que são permeados por um pensamento racista. Nossas escolas abraçam a cidade, porque a cidade toda é a própria escola. Então, a cidade é uma? Escola. Escola. Que bonito isso, né? Uma escola onde as diferenças não dividem. Elas são exaltadas em harmoniosa. Nós temos no contexto brasileiro pessoas negras e pessoas indígenas. E essas pessoas negras e essas pessoas indígenas estão produzindo conhecimentos e que têm que fazer parte do contexto das pessoas que estão tendo acesso ao conhecimento. O Brasil está num caminho de buscar a verdade utilizando suas próprias fontes pretas. Por isso, hoje é gente que está farta de literatura preta no Brasil. Isso me dá enorme, enorme esperança de que, na realidade, pelo menos o nosso problema já conhecemos. Em harmoniosa. Nenhuma cor de pele foi ou será jamais subjugada. E nenhuma entinia foi ou será ameaçada. Aqui, nosso sagrado é inviolável em todos os seus cânticos, danças e orações. Você pode crer, pode não crer, mas não irá jamais transformar a fé em espada. Quando eu coloco os meus estudantes para estabelecer um diálogo com estudantes de Moçambique, né? De um país africano. É justamente isso. É pensar em uma outra perspectiva, em uma outra visão dos sujeitos que pertencem a esses lugares, né? Então agora vamos falar com a Georgia? Vamos. Oi, Georgia, tudo bem? Oi, tudo bem? Você terminou o ensino médio? Não, estou no terceiro. Estou no terceiro ano. Estou entrando no meu terceiro ano agora. É uma maneira de fazer com que esses estudantes que estão formando a identidade tenha um espelho no qual possam se ver refletidos. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul e mudei para Porto Alegre, a capital, e aqui quando me mudei, começou a ser um racismo mais velado, sabe? Acredito que a gente só vai poder caminhar quando a gente começar a entender que o antiracismo tem que virar uma filosofia de vida, principalmente para a gente que mora num país onde 54% das pessoas são negras. Está ocorrendo uma mudança, mas a gente precisa dessa mudança não somente no campo educacional. Nós precisamos em todas as áreas de conhecimento. O que torna a moniosa única é a sua gente. Gente que se compromete como um povo. Povo que ama como quer amar. Povo que é quem deseja ser. Povo que não recua diante da permanente construção do futuro. 2020 foi muito importante para isso, sabe? As pessoas passarem a olhar para a causa, para além de ser uma coisa somente das pessoas negras, elas passaram a olhar para uma coisa que é a sociedade, que é para todos. E eu realmente acredito que o jovem vai ser o fator principal de mudança, né? Porque a gente está pegando essa fase de transição daquele Brasil bem colonial, bem arcaico, para um Brasil que está começando a entender que as lutas raciais são importantes e que são necessárias para a gente se formar como sociedade, né? Por isso eu tenho um sonho. Que todas as gentes de todas as terras gozem do direito de um dia ser pouco. Que possam respirar sem serem sufocadas. Possam falar sem serem interrompidas. E possam até sonhar sem terem o sonho interrompido pela violência. Se aqui isto é possível, há de ser no mundo todo. Então, o sonho que eu tenho, chega um dia, que qualquer escola que você entra, aí tem a história da África presente. Porque África é a besta da humanidade. E eu acredito muito, muito que essa escola é possível. Que essa escola, ela pode existir. E agora, tem que... Que os nossos estudantes também aprendam a sonhar, né? E não só matemática, português. A importância do sonho precisa estar na sala de aula também.